No Vale do Rio Doce, um homem bancou de valente dentro de um bar na área rural em Virgolândia. É, olha lá. Testemunhas que foram ao estabelecimento no córrego Estiva contaram aos policiais militares que o suspeito de 37 anos, ele intima os frequentadores. É o que o pessoal disse, viu? Não é o apresentador que tá falando isso não. Hã? Intimidava, né, os frequentadores, né? É, é o que eles falaram lá, por causa dela ser por causa da arma, né? Da braveza que a polícia falou, né? É, eu, hein? Eu vi isso, né? Olha, Alessandro, que conversa é essa aí? Você vai contar pra gente. Boa tarde. Ei, Nico, boa tarde pra você, boa tarde pro pessoal que está ligado conosco aqui nesta sexta-feira. Ô, Nico, esse homem que estava nesse bar, ele tomou uma dose extra de coragem. De acordo com testemunhas que estavam lá nesse local, esse homem tinha uma postura muito intimidatória, ele levava toda hora a mão à cintura, como se ele estivesse armado. Esse homem que tem 37 anos foi abordado pelos policiais, né? Os policiais foram acionados e chegaram até esse bar que fica lá no córrego de Estiva. E aí, na hora daquela abordagem, os policiais encontraram com esse homem um canivete com mais ou menos 10 centímetros de lâmina, quase uma faca, né? Na hora dessa revista, esse homem contou pra polícia que ele era usuário de drogas e que as drogas estavam guardadas na casa dele, que eram entorpecentes pra uso próprio, que ele não era traficante. A polícia, então, foi até a casa desse autor, desse suspeito, e encontrou lá nesse local uma escopeta, uma pistola Beretta e essas duas armas, Nico, estavam carregadas. Encontrou também munições de calibres diversos, também poções de uma substância que tudo indica que seja maconha e também sacos que a polícia desconfia que sejam sacos plásticos para embalar drogas. E também, Nico, um detalhe muito curioso que chamou a atenção desses policiais é que todos esses materiais foram encontrados, estavam escondidos dentro de um forno, de um fogão e também de um fogão a lenha. Eles encontraram também quase 400 reais em dinheiro, balança de precisão e esse homem, já não tão corajoso mais, foi encaminhado para a delegacia e todos esses materiais aí apreendidos, levados juntos com esse homem, Nico. A confusão, obrigado, Alessandra, a confusão tá armada, a polícia foi lá e resolveu, né? Olha lá, 635, é a outra arma bitelona lá, hein? Hein? É. Olha lá dessa, aquela arma bitela lá. Tá mal educando daqui, dos credos, né, meu diretor? É, não, corta fogo, misericórdia. É, nós vivemos na paz, né, diretor? O Saulinho também tá aí na edição hoje do Balão Geral. Também a gente vive na paz, graças a Deus, né? As pessoas que querem mexer com esses trens de violência, ah, meu pai eterno, resolveu agora com a polícia, né? Viva Virgolândia, gente, pelo amor de Deus.